Fala Nação Tricolor, tudo beleza? Bruno Queirares na área, estamos aqui para começar mais um conteúdo. Dessa vez a gente vai destacar o amistoso internacional que o Bahia vai fazer. Agora há pouquinho, daqui a pouco, 9 horas começa o jogo entre Bahia e Blackburn, time que joga a Championship 2ª Divisão da Inglaterra. E tem também Fred Caldeira destacando o carinho que Fernand Soriano tem pelo Esporte Clube Bahia e também pelo futebol brasileiro. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Agora, se você chegou até aqui, é muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai aqui no canal. Te lembrar que é muito importante sua participação e colaboração nesse vídeo com like, comentário ou até mesmo compartilhando esse vídeo com geral, pois assim você ajuda demais nosso canal a continuar crescendo. Além de você ter a possibilidade de se tornar membro do nosso canal. Pois é, por apenas R$ 5,99 por mês você se torna membro do Tricolor On e tem uma série de benefícios. O primeiro dele é participar dos sorteios mensais que irão ocorrer aqui nesse canal. Já em janeiro a gente vai fazer o nosso primeiro sorteio valendo uma camisa oficial do Esporte Clube Bahia. Então seja membro, aqui embaixo tem um botãozinho, apenas R$ 5,99 por mês você se torna membro e tem a possibilidade aí de ganhar uma camisa oficial do Esporte Clube Bahia, beleza? Galerinha, vamos começar aqui destacando o amistoso que o Bahia irá fazer daqui a pouquinho. O Bahia já postou aí algumas imagens a respeito desse amistoso. Tem um vestiário aí do Bahia, aquele vestiário lindão, imponente, com todas as camisas ali. Tem apenas uma virada, mas a gente já consegue ver ali um jogador, a gente já consegue ver ali a mesa tática que o Rogério Senna irá utilizar pra poder orientar seus atletas, né? A gente vê camisa de Danilo, de Marcos Felipe. Tem a galera aí já se movimentando pra poder participar desse amistoso internacional promovido pelo Esporte Clube Bahia contra o Blackburn. E aí a gente já tem aí duas camisas pesadíssimas, né? Há muita expectativa em ver esses dois jogando juntos. Tomara que o Bahia pelo menos faça imagens do jogo, né? Pra que a gente possa ver alguns lances, principalmente dessa dupla. Cauli e Everton Ribeiro vão estar em campo hoje para defender as cores do Bahia contra o Blackburn. Falando do Blackburn, né? É uma equipe que joga a Championship, segunda divisão da Inglaterra. É atual o 18º colocado. Time que está a todo vapor na sua temporada aí, né? Estão jogando. O Bahia está chegando de preparação e talvez por isso o Bahia não permitiu, né? A transmissão ao vivo desse jogo. Eu acredito que vai ser uma disparidade muito grande, né? Vai ser um teste de força física para o Esporte Clube Bahia, né? Porque o Blackburn, além de estar jogando no seu ambiente, né? Independente do Bahia estar treinando lá. É o ambiente dos caras, né? Os caras estão acostumados com o frio. Os caras estão acostumados com o clínio de Manchester. Com o tipo de gramado que tem lá, né? E o Bahia não, né? O Bahia está todo travado aí, né? Saiu de um calor extremo para um frio extremo. E aí, com certeza, o ritmo não vai ser o mesmo, né? A gente até não se surpreenda se vir um placar aí, né? Muito anormal, vamos dizer assim. Porque é o normal que pode acontecer, né? A gente sabe que não vai ter a ver... Não vai ser... Não vai ter a ver com qualidade, né? E sim, com o momento que as duas equipes estão vivendo, né? E também pelas condições que envolvem essa partida. Mas eu acho que é um amistoso muito bom para o Bahia. E se o Bahia conseguir desempenhar bem, vai ser uma bela amostra do que a gente vai ter em 2024 com o Esquadrão de Aço. Beleza? Galerinha, seguindo nossa pauta aqui, a gente vai trazer agora uma fala de Fred Caldeira. Que esteve lá em Manchester, cobrindo o Esporte Clube Bahia. E ele acabou falando ali, né? Da relação do City Football Group com o Tricolor de Aço. Falou também a respeito de Ferran Soriano. Vamos ver o que é que ele disse lá no seu canal. De uma dívida da mídia com clubes fora do eixo, que inclusive é uma temática que o próprio Bahia adota, né? Adotou agora na apresentação do Everton Ribeiro, por exemplo. Eu sei que é um tema que não tem respostas fáceis porque é um tema complexo. Mas eu entendo que exista sim, historicamente, e há razões para isso, quando você olha para a cobertura nacional, um olhar um pouco menos que outros trazem. Há centros esportivos no Brasil, e o que eu estou falando aqui tem diversos livros e diversos estudos para enriquecerem muito mais esse debate do que a maneira com a qual eu possa contribuir aqui. O que eu estou dividindo é simplesmente uma ciência, a consciência de que isso existe. E o Bahia é um desses clubes que, e faz parte de uma região do país, que para muito além do futebol, é uma região que, por muitas vezes, foi e é colocada no segundo plano de maneira absolutamente injusta e injustificada. Com todos os parâmetros possíveis de diferença, é como o norte da Inglaterra em relação a Londres, né? E aqui há muito esse debate vivo até hoje e, historicamente, também, de maneira tradicional, há esse debate por aqui. A divisão norte e sul, inclusive tema da série Game of Thrones, né? Que é baseada nisso aqui. Mas voltando, né? A questão da cobertura. Então, cara, ainda mais eu sendo um... Eu nasci em Minas Gerais, mas cresci no Rio de Janeiro. Eu não sendo uma pessoa que tem o lugar de fala nesse debate, eu não posso cometer deslize, né? Eu não posso me permitir a cometer um deslize, a entrevistar um desses caras sem muita compreensão. Eu não vou ter uma compreensão profunda, porque existe um limite do que você consegue estudar e se informar em um número de dias. Eu passei algumas noites de sono mais ansiosas e algumas horas de sono a menos nesse estudo, nessa preparação e nesse nervosismo. Mas, basicamente, enfim, foi por tudo isso que eu fiquei nervoso, né? Por uma insegurança natural de quem não acompanha de perto e por uma noção de que a cobertura precisava ser bem feita ainda mais do que o normal. E eu espero que eu tenha entregue alguma coisa próxima disso. Mas foi um barato, cara. Foi... Há uma sensação de que o Bahia está no caminho muito interessante. Por mais que existam debates interessantes também sobre o papel de grupos multiclubes no futebol mundial, e o Grupo City não é o único, mas é o maior, Por mais que eu entenda que há controvérsia, sim, em certas questões, eu também consigo analisar que é um trabalho sério e que o Bahia está numa estrada de benefícios. Me parece que isso é muito mais algo benéfico para a construção do Bahia do que maléfico, sinceramente. Mas tem uma questão de que, salvo uma ignorância minha sobre, talvez, vai, o tamanho do Yokohama para o futebol japonês, não acho que do Palermo para o futebol italiano. O Bahia é o maior clube do grupo, né? Quando você olha para os clubes que estão ao redor do Manchester City, que evidentemente é o clube 0-1 dessa organização. Então, há um compromisso muito sério, e que tem que ser sério mesmo, do grupo City com a história do Bahia, com a tradição do Bahia, com a torcida do Bahia, e principalmente com o futuro desse clube. E eu sinto que na figura do Ferran Soriano, que é o chefe do City Football Group, que é o idealizador mais do que chefe, mais do que cabeça, ele foi quem pensou isso, inclusive, foi por não ter espaço de fazer isso no Barcelona, que ele saiu do Barcelona, e foi por ter espaço de fazer isso no City que ele veio para o City. E ele consegue construir isso, e ele tem uma queda pelo futebol brasileiro e pelo Brasil, que é muito fácil de você ver e de perceber. E o Bahia pode se beneficiar disso, mais do que outros clubes parceiros. O Bahia tem um espaço no coração e na cabeça de quem organiza todo esse sistema solar aí, ao redor do Manchester City, que é um espaço que outros clubes não têm. Por esse parinho que o Ferran Soriano tem com o Brasil, e você consegue escutar das palavras dele, de quem convive com ele, e tudo mais, é uma percepção de que há um lugar especial para o Bahia, na ordem de prioridades desse grupo. E eu fico muito feliz de ouvir isso como brasileiro, como um cara que tem, agora um carinho ainda maior pelo esporte do Bahia. Então, assim, eu estou animado. Essa cobertura me deixou mais próximo. Essa cobertura vai fazer com que eu acompanhe um pouco mais o Bahia ao longo dessa temporada. Não sei quantos jogos eu vou conseguir assistir, mas vou tentar me organizar para assistir alguns. Eu, inclusive, assisti ao Sofrimento contra o América Mineiro na penúltima. Vai? É isso, né? Rodada do Brasileirão do ano passado. Enfim, é isso. Trazendo um pouco aqui. Eu não consigo analisar a montagem de elenco, o futebol do Bahia, eu não acompanhei tanto assim. E há muitas pessoas mais bem informadas do que eu, por exemplo, o Yuri e o Marinho, para falar sobre isso, e não só eles, claro, como tantos outros. Então, não vou me arriscar nesse ponto não, tá? Evidentemente, a contratação do Everton Ribeiro é algo muito grande. Muito grande. Do Caio Alexandre e do Jean Lucas também. Mas a do Everton Ribeiro é algo que, talvez, quando a gente olha para trás no crescimento futuro do Bahia, seja um dos pontos, ou talvez a personificação da divisão de águas, vai? De para onde o clube estava remando e para onde está remando agora. E parece que vai remar numa direção de crescimento constante. Sem afobação. Mas também com a noção de que quem tem sonho tem pressa, né? Mas que seja uma pressa, repito, sem afobação e sem tentar dar um passo maior que a perna. O Bahia vai chegar lá. E parece que vai. E fiquei muito feliz de fazer parte de um pedacinho dessa cobertura. Aí, galerinha, a fala de Fred Caldeira a respeito da preparação do Bahia lá em Manchester. Ele pôde cobrir aí, pôde ver de perto, né? O tratamento que o City Futebol Grupo deu. A recepção que o City Futebol Grupo deu ao Esporte Clube Bahia. Esperamos que essa fala de Fred Caldeira realmente se concretize, né? E que o Bahia, de fato, possa ser um dos grandes clubes do futebol brasileiro novamente. Gigante já é. Falta, de fato, terminar de adormecer. Ou de acordar, né? Porque estava adormecido. Tá certo? É isso aí, galerinha. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.